Vamos entrar no túnel do tempo, um cemitério. Meu nome é Eliane e eu vou te mostrar túmulos antigos e contar um pouquinho da história de vida e morte das pessoas sepultadas aqui, no cemitério de Serro Largo, no Rio Grande do Sul. Este casal teve 12 filhos, o Arthur e a Amália. Aqui estão sepultados seis filhos seus. O Arthur Bervanger nasceu no ano de 1905 e faleceu em 1963, aos 58 anos. Ele era filho de Ana e Júlio. O motivo do seu falecimento foi em decorrência de uma doença no seu fígado. A sua profissão era dentista. No ano de 1930, ele se casou com Amália Bervanger. E juntos, então, eles tiveram 12 filhos. Quando o Arthur faleceu, a sua filha mais velha tinha 32 anos e o filho mais novo tinha 13 anos. Eram 12 filhos no total. E a Amália, nascida da família L, ela era filha de João e Catarina. Ela nasceu no ano de 1906 e faleceu em 1993. Viveu 87 anos. Essa é a filha número 4 do casal. É a Helmy Bervanger. Ela nasceu em 1936 e faleceu em 46, aos 10 anos de idade. Eu não consegui saber o motivo da sua morte. Essa é a primeira filha do casal, que nasceu no ano de 1931 e faleceu em 1999, aos 68 anos. Ela morreu em decorrência de insuficiência hepática e metástase hepática, neoplasia da mama e hipertensão arterial. A Helmy Bervanger é a segunda filha do casal. Ela nasceu em 1933 e faleceu em 1938. Este lindo anjinho tinha somente 5 anos de idade. E o motivo do seu falecimento foi em decorrência de sarampo. Puxa vida, faleceu de sarampo. Mas realmente essa doença matava muito naquela época. O Arthur Luiz Bervanger nasceu em 1942 e faleceu em 2014. É o filho número 8 do casal. Ele viveu 72 anos. Então aqui está o Arthur Bervanger e sua linda esposa Amália, que construíram esta família muito, muito bonita. Foram colonizadores da cidade de Serro Largo. Esse é o João Alberto, que nasceu em 1950. Foi o filho número 12 do casal. Ele faleceu em 1986. Foi casado com a Eli Terezinha. A causa da sua morte foi uma anemia aguda. Teve com a sua esposa um filho, que na época do seu falecimento tinha 6 anos de idade. E este é o José, o filho número 5 do casal. Ele nasceu no ano de 1938 e faleceu em 1993, aos 55 anos. O motivo do seu falecimento foi em decorrência de uma asfixia. Devia estar sofrendo de uma doença que atualmente é muito comum, a depressão. Ele era também cirurgião dentista, igual o pai dele. E teve com a sua esposa três filhos. Esse túmulo é antigo, mas ele foi modernizado. É do Estevão e da sua esposa Paulina. O Estevão Asman, sobrinho. Estevão nasceu em 1878. Era agricultor. Ele se casou com a Paulina Welter e juntos eles tiveram nove filhos. Ele faleceu em 1960, de causas naturais em sua residência, aos 82 anos. O cabelo era bem puxadinho. Usava algum produto para deixar o cabelo bem certinho. A sua esposa Paulina Welter. Ela nasceu em 1890, 12 anos mais jovem que o seu marido. Faleceu em 1972, de infarto em sua residência e também aos 82 anos. Josefina Olivia Bervanger. Levanger Minchin. Ela nasceu em 1898. Casou com o Secundio Minchin. E teve com ele oito filhos. Faleceu em 1977, a 79 anos. Sofreu um AVC. Mesmo que o casal Weber tenha falecido já com uma certa idade, aqui na sua lápide está uma foto do dia do seu casamento. O Hugo e a Elia. Eles se casaram em 1947, quando o Hugo tinha 24 anos e a Elia tinha 23 anos. Eles ficaram casados por praticamente 40 anos. A Elia faleceu poucos dias antes de completar 40 anos de casamento. O Hugo Ernesto Weber. Nasceu em 1923, em Serro Largo. Era filho de Leopoldo e Felipa Catarina. Ele faleceu em 2013. Viveu 90 anos. Elia Maria Hoffman. Nasceu na cidade de São Nicolau. No mesmo ano, em 1923. Entretanto, ela faleceu em 1987. Aos 63 anos. De parada cardiorrespiratória. Depois do falecimento da sua esposa, o Hugo ainda viveu mais 26 anos. O casal teve juntos pelo menos oito filhos. Esse túmulo se tornou pra mim um pouco intrigante, porque eu não consegui nenhuma informação sobre ela. Aqui é a Mafalda G. Schmitz. Ela nasceu no ano de 1923. E faleceu em 1957. Aos 33 anos. Uma jovem senhora muito bonita. Muito elegante. Quem terá sido Mafalda? Quais foram os seus sonhos interrompidos aos 33 anos de idade? Pra mim, continuou um mistério. Mas não pra sua família, que ainda preserva sua memória. E aqui eu mostro túmulos antigos e conto um pouco da história das pessoas que viveram há muito tempo. Mas às vezes não é possível. Assim como o túmulo deste casal, do Afonso Rochenbach e da sua família. Não será possível pra mim ou pra você conhecer um pouco da história do Afonso e de sua linda noiva. Mas com certeza, a memória deles está no coração da sua família. Essa família Rochenbach, ela é bem extensa em toda a região das missões. O primeiro Mündchen a pisar em solo brasileiro é o Peter Mündchen. Que está sepultado aqui, conforme diz a sua placa. Pioneiro da família Mündchen no Brasil. Nascido em 25 de setembro de 1822, na Alemanha. E faleceu no dia 22 de setembro de 1910, aqui em Serro Largo. Descansa em paz. Então, o Peter chegou no Brasil no ano de 1851, na escuna inglesa Esperança. Até a colônia de São Leopoldo, eram colonos vindos de Hamburg. Ele acompanhava a sua irmã casada, a Elisabeth, que vinha junto também com uma criança. O Peter tinha, na época, 29 anos, quando chegou no Rio Grande do Sul. E constava como alfaiate e agricultor. Ele era filho de Matias Mündchen e Madalena Schneider. O Peter, ou simplesmente Pedro, morreu em consequência de velhice. Conforme consta, não só a certidão de óbito. E a família do Pedro, ela se multiplicou, prosperou. E ajudou na construção do nosso estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Eu vou concluindo por aqui. Deixe a sua opinião sobre o vídeo. Um grande abraço e até o próximo encontro.